Chegou nos mercados o novo iPhone 14, que é um smartphone que é um sonho de todo mundo. Ele é um smartphone muito completo. Ele veio com uma tela de 6.1 polegadas, sendo uma tela OLED Full HD+, com uma resolução de 1170x2532 pixels, com uma alta densidade de 460 ppi e é uma telinha super completa. A gente sabe que a telinha OLED ou AMOLED tem todos os pixels sendo individuais. Então a gente já tinha essa tecnologia nos outros iPhones, como o iPhone 12 e iPhone 13, mas continuou sendo essa tecnologia sensacional, onde os pixels pretos são desligados e tua qualidade de imagem tá top demais. Também tem a economia de bateria, que é muito importante. E falando sobre a economia de bateria, ele vem com uma bateria boa de 3.279 milha per hora. É uma bateria muito boa, que vai durar assim o dia inteiro, vai durar pra você jogar longas partidas com maior tranquilidade. O que a gente já tem é uma economia de bateria. E falando sobre jogos, ele vem com a 15 Bionic, que é um processador muito potente. Com certeza você vai conseguir jogar com gráficos topados no Ultra de boa todos os jogos, porque é um processador muito potente. Ele vem com 4 GB de memória RAM. E o que é bem legal é que a gente também fez o teste no Todo Benchmark dele. E pra você ter ideia, ele bate cerca de 818 mil pontos. Obviamente que é um processador muito bom, é um smartphone top demais. Mas já se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer vários comparativos dele que tá custando um absurdo, comparado com outros smartphones bem mais baratos, que é tão bom quanto o iPhone 14. Agora nas suas câmeras, a Apple também trouxe uma qualidade sensacional, sendo a sua câmera padrão de 12 megapixels, uma grande angular também de 12 e a de selfie também é de 12 megapixels. Tanto na sua câmera traseira, obviamente, como na sua câmera de selfie, a gente grava em 4K e obviamente que ele vem com a tecnologia 5G. Então é um smartphone muito top. Mas deixa aí nos comentários o que você achou dele, se você achou que tá a mesma coisa que nas suas câmeras continuando sendo de 12 megapixels, se você acha que teve alguma coisa diferente do iPhone 13, eu também vou comparar com ele. Então já se inscreve no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, e até o próximo vídeo.